I've got this feeling, I'm feeling you could be the one I see no reason, why I should ever let you go I don't wanna wake up if I'm dreaming because you know I can't get in Sejam bem-vindos ao canal, hoje a temática do vídeo é bem interessante Nós iremos conhecer algumas fragrâncias que fazem lembrar maquiagem Ou seja, aqueles perfumes atalcados que no momento que você sente o aroma Lembra automaticamente de algum item de maquiagem, um pó compacto, enfim Essa temática do vídeo foi uma sugestão da Alexandra Que sempre está participando, sempre deixa uma sugestão de vídeo E eu acho isso fabuloso E você também pode sugerir, tá? Resenhas, temáticas, enfim Eu posso demorar um pouquinho, mas acredito, eu vou atender Vem de uma casa bem conhecida e bem famosa É o Rick Devares É esse aqui, o Isa Uma floresta bem conhecida Eu acredito que você já deve ter visualizado em alguma perfumaria Talvez até tenha na coleção Pois bem, o Isa, ele é um oriental floral É um perfume que vai trazer à tona essa percepção agradável, gostosa, acolhedora É um perfume que remete a boas lembranças Ele é um perfume que vai trazer à tona esse toque floral também atalcado Um perfume que, na minha opinião, lembra muito maquiagem Principalmente pó compacto Diz notas Notas florais, notas frutais, especiarias Então já pelas essências você percebe que é um perfume bem marcante Bem poderoso Marco Boticário E no caso é o Acordes Harmonia Tem como notas principais O lírio, o cedro, a violeta É um perfume elegante, sofisticado, luxuoso Traz à tona essa percepção floral Mas também remete àquelas fragrâncias atalcadas E vai te fazer também lembrar aqueles itens de maquiagem Então assim, se você gosta de fragrâncias que sigam esse caminho Eu acredito que o Acordes Harmonia vai te agradar Um pouco mais, digamos assim, atual, moderno e mais suave Então diferentemente do Isa Que é bem impactante, bem intenso O Acordes Harmonia, ele é mais agradável Então entre o Acordes Harmonia e o Isa Você pode conhecer o Harmonia Porque eu acredito que você vai se encantar Bafons de Grécia E a fragrância escolhida é o Cabochá Esse perfume pertence à família olfativa Coro Ele foi lançado em 1959 E tem como notas principais Estragão, Aldeicos É uma fragrância poderosa, impactante É um perfume que corre o risco de não agradar Então não compre o perfume se antes senti na pele, certo? É um perfume que traz a ideia realmente de fragrâncias atalcadas E vai, lógico, trazer a ideia de maquiagem É um perfume bem poderoso É um perfume bem marcante Então eu acredito que vale a pena você conhecer Vale a pena ter na coleção Porque é um autêntico atalcado É um perfume que é o Tressol Ele é um oriental floral E tem como notas principais O Jasmine, a Iris e a Liatron É uma fragrância atalcada É uma fragrância que vai trazer à tona todo o poder floral É uma fragrância luxuosa, majestosa Uma fragrância que corre o risco também de não agradar a todos Até porque é um perfume impactante É um perfume, digamos assim, um pouco difícil Mas acredite O aroma é envolvente É misterioso, é sedutor E é o Geógia Ele é um floral verde E tem como notas principais A Gardênia O Jasmine E a Almisca É um perfume, digamos assim Sofisticado Elegante É um clássico da perfumaria nacional Porém, ele também não é tão fácil assim de agradar É um perfume difícil Porque é um floral bem forte Bem intenso Bem marcante Algumas pessoas se assujam Outras assim, se apaixonam Então, você tem que ter cautela No uso do perfume Porque ele pode incomodar um pouquinho Ele traz à tona também Essa percepção atalcada E também vai te fazer lembrar Itens de maquiagem Como blush Ou pó compacto Tá? E o perfume é o Sansara Ele é oriental amadeirado E tem como notas principais Íris Jasmine Violeta É um perfume sensual É um perfume impactante É um perfume que chama a atenção De forma positiva É um perfume, digamos assim Único e poderoso Então, vale a pena você conhecer E ter na coleção Bem da Givenchy E no caso é o Organza Ele é um oriental floral E tem como notas principais Tuberosa Nozes E Jasmine É um perfume Digamos assim Elegante Sofisticado Luxuoso É um clássico Da perfumaria mundial Que assim Vale a pena você conhecer também Certo? É um perfume que vai trazer à tona Todo o toque Todo o requinte das flores Temos aí as nuances amadeiradas E ele também vai dar aquela ideia Naquela percepção De uma fragrância talcada Trazendo também à tona Essa ideia Digam-se De itens de maquiagem Poco compacto Escolhi uma fragrância polêmica Mas acredite Esse perfume já teve Seus anos de glória Eu estou falando do Taboo Da marca Dan Esse perfume Ele foi lançado em 1938 Ele é um oriental floral E tem como notas principais Lang Lang Civete E Jasmine É um perfume Que digamos assim Traz um aroma intenso Marcante Um aroma poderoso Cove isso também De não agradar Até porque Ele é um perfume Bem atalcado Bem vintage Retro E ele vai trazer à tona Também Essa percepção Essa ideia De itens de maquiagem Pol compacto Principalmente Ele é um tal Cozinho legítimo É um perfume Agradável Na minha opinião E é um perfume Que eu recomendo Você conhecer Principalmente Se você gosta Se você se interessa Por esse mundo Perfumista É um perfume É um perfume Da New Brand O 1905 Lady Esse perfume Ele é um oriental floral E tem como notas principais Rosa Jasmine Veitve É um perfume Muito elegante Muito sofisticado O design É super luxuoso É um perfume Que vai trazer à tona O poder floral Essas nuances Cítricas É um perfume Que traz à tona Essa percepção Atalcada Não poderia estar de fora O Chanel Número 5 Ele foi lançado Em 1921 Ele é um floral Aldeírico Pois bem É um aldeírico Bem forte Bem poderoso Tem aqui o toque floral E ele vai trazer à tona Essa percepção Atalcada Bem vintage Bem retrô E como diz uma amiga Minha Cristina Coffee Corre Porque ele dá a ideia De uma fresca Meio empoeiradazinha Sabe É um perfume Que vai te fazer Lembrar lógico Itens de maquiagem Pó compacto Principalmente I don't wanna Obrigado.